Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje trazendo uma coisa que vocês sempre me perguntam, que é informações sobre a Black Friday. E trago muitas novidades, incluindo as recompensas, a data aproximada e algumas dicas que eu posso passar antes que a Black Friday chegue. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, estamos ainda no mês 10 e a Black Friday é sempre no mês 11. E qual a dica que eu já deixo de início? Cara, mês de Black Friday, a promoção de ZP no ano de 2021 e 2022 foi de 25%. Aí quando chega lá na hora da Black Friday, tem uma promoção ali de ZP, mas não é tão boa quanto os 50% que a gente tem todo mês. E a chance disso se repetir é muito grande. Então, caso você queira guardar aquele ZPzinho pra Black Friday, pra você pegar o maior bônus e aproveitar teu dinheiro da melhor forma possível, eu recomendo já comprar o ZP no mês 10 pra gastar lá no mês 11. Eu acho que é a melhor jogada possível. E caso você vá comprar teu ZP, dá aquela moral, passa lá no Portal dos Créditos, o ZP chega na hora e além disso você ajuda bastante o canal. O Portal dos Créditos é um dos maiores parceiros que ajuda muito mesmo. Procurando o ZP mais barato? O Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal, oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento, incluindo a especialidade deles, os jogos. O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. Experiência de compra fácil e segura. E tem mais. Use o cupom Keeway ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional. Válido para bônus de primeira recarga. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a data da Black Friday. Cara, isso é meio que padronizado porque a Black Friday não é um evento do Crossfire, é um evento mundial. E isso sempre acontece na última semana de novembro. E no ano de 2021, a Black Friday foi do dia 24 até o dia 28. No ano de 2022, a Black Friday foi do dia 23 até o dia 28 de novembro. Então, eu acredito que no ano de 2023, vai se repetir mais ou menos isso. Ou vai começar no dia 23 ou no dia 24 e vai durar até o dia 28. Pode ser que seja um pouco prolongado, pode acabar no dia 29, no 30 e tal. Eu espero que seja assim. É um evento que tem que ficar vários dias aí para o pessoal aproveitar. Até porque é a melhor oportunidade aí para pegar as ZPs. E agora, antes de falar das recompensas, eu vou falar um pouquinho sobre o que está vindo, que eu achei muito interessante. Óbvio que não tem como eu saber tudo e tal, é impossível. Mas, vai ter os sprays, igual no ano passado, no retrasado. E tem aquela cartela que você ganha fichas dependendo do quanto você gasta de ZP e tal. E agora, uma novidade que nunca teve. Vai ter pacotes de granadas VIPs vendendo. Tipo assim, ah, tipo, eu quero as granadas do kit Fera Blindara. Você vai poder aproveitar isso agora, vai ter como comprar. Sem ter que comprar o kit todo. Copy, não vi nenhuma novidade em relação a isso. Acho que não vai dar para comprar separado. Acho que é apenas os kits de granadas. E eu vou falar os valores para vocês. As granadas do kit Besta de Titânio, 31.500 EP. Dragão de Fogo, 35.000. Fera Sagrada, 45.000. E o Fera Blindado, 45.000 também. Cara, eu acredito que esse seja o valor cheio, tá ligado? Então, caso você coloque no teu carrinho ali com desconto, tipo, de 45k, vai ser por 22.500. Então, é um valor muito bom aí para um kit de granada VIP. Inclusive, eu vou aproveitar bastante isso aí para pegar os que eu não tenho. São esses quatro kits. E agora eu vou falar sobre as recompensas. Eu não sei dizer qual é o nível 1, nível 2, nível 3 e tal. Não tem como eu saber. Mas as recompensas, para quem completar todo o bônus de ZP lá, vai ser o seguinte. A Flashbang Little Girl. É aquelas Flashbang que usam personagem ali e tal. Cabeçudo. Parece a Sakura do Naruto ali. Não é o tipo de coisa que eu acho muito interessante. Eles colocam ali só para ter uma quantia a mais. Geralmente, isso vem nos níveis iniciais. A segunda recompensa é a personaginha Anitta. Porém, na tua forma, vitoriosa. E já adianto para vocês. O personagem não tem como transformar em VIP. Então, vai ser uma personagem que provavelmente não vai ter habilidades. Ou vai ser um personagem parecido com a Alpha. Que você tem quatro habilidades lá e tal. Não dá para saber o certo ainda. Só quando for liberada aí para a gente. Mas é uma boneca bem maneira, cara. É uma boneca que eu usei aí por muito tempo. A versão VIP dela. Com certeza, vou usar bastante essa também. Agora, a terceira recompensa começa a ficar bem interessante. É uma Kukri variante da VIP. Até que bem bonita. Mas eu acredito que não vai ter uma opção de transformar em VIP. Até porque nunca teve isso em nenhuma recompensa de Black Friday. Vai ser só mais uma variante de VIP aí para o baú. Mas, sem dúvidas, muito bonita. Agora, a quarta recompensa é a K47 Chamas Extravagante. É outra K que é bem maneira. Ela é variante da KDragão em Chamas. Então, é uma K que vai ter aquela jogabilidade braba. Ela tem um efeito ali e tal, bem bonito. E seria um sonho poder transformar essas skins aí em VIP, né rapaziada? Eu acho que isso é uma coisa que falta. Eu acho que se a arma é variante de VIP, a gente deveria ter a opção de transformar em VIP. Independente de qual for. E agora, a última recompensa é uma Barret dessa mesma coleção. É a Barret Predador Extravagante. Essa eu não achei tão bonita. Eu não achei que as cores combinaram nela. Tipo, na AK usa as mesmas cores ali, basicamente. Na Kukri também. Porém, na Barret, assim, não parece que foi algo que ficou bom. Não combinou tanto com o formato dela e tal. Mas, é isso aí. Essas são as recompensas da Black Friday. Obviamente, quando chegar ali perto, vai ter mais coisas aí. Vão ter outras novidades. Tem muita caixa que você vai poder comprar lá. Acho que 50, pagando apenas 10 mil de ZP. Então, tem que esperar, rapaziada. Mas, a data da Black Friday vai ser aproximadamente isso aí. De 23 ou 24 até o dia 28, 30, por aí. Então, temos mais ou menos um mês e meio até chegar a data, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha sido informativo pra vocês. E não esquece de deixar aquele like pra dar aquela moral, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho